Essa pessoa está cada dia mais envolvido ou envolvida por você. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal verde. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você acha que é e vamos ver. Para você que escolheu o cristal da cor amarelo, essa pessoa que está cada dia mais envolvida com você é uma pessoa que você entende que esse ser humano vinha realmente não demonstrando, é uma pessoa meio fria, um pouco imatura, mas essa pessoa agora realmente está querendo se envolver com você. Primeira letra, a letra Z. Segunda letra, a letra Y. Terceira letra, a letra G. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra E. Do nome, do sobrenome ou do apelido. Para você que escolheu o cristal da cor verde, é essa pessoa que está cada dia mais envolvida ou envolvida com você. É uma pessoa que tem sentimentos por você, mas não fala. Primeira letra, a letra H. Segunda letra, a letra S. Terceira letra, a letra A. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, a letra X. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.